Opa! Beleza, todos. Opa! Beleza, todos. Tô tentando fazer um teste aqui, rapaziada. Tô tentando fazer um teste aqui. É... Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, vamos aproveitar aí a live aí. Como é que vocês estão? A rapaziada tá chegando. Opa! Opa! Tauan Games, Gleidson Marcial, Mário Henrique, Valesca Nogueira, Doncel, Diogo Gonçalves. Beleza a todos vocês. Vamos nessa. Vamos ver aqui se eu tô conseguindo aqui. Tô tentando fazer um teste aqui dentro da plataforma, tá, gente? É pra dar suporte aqui aos alunos. Boa noite a todos vocês. Como é que todos vocês estão? Né? Quais as novidades? Hoje eu recebi uma notícia de que um amigo nosso aí de bancada faleceu, né? Devido a covid. E isso é muito complexo, né, gente? É muito complexo. Então, eu falo pra todos vocês o seguinte. Se cuidar, gente. Passar álcool isopropílico aí nos aparelhos, né? Dos clientes. Se cuidar mesmo, hein? Opa! Opa! Então, rapaziada. Aqui, começando aqui, o suporte, né? Quem tiver aí no... Quem for aluno do curso e quiser participar lá dentro, lá do curso, pode participar. Que eu tô fazendo um teste e, a partir de agora, vamos ter suporte online, tá? Nem que seja uma vez por semana, a gente vai ter suporte online dentro da plataforma. Ajudar todo mundo aí com todo tipo de intenção, fazer pesquisa. Muito obrigado, Dilcel. Muito obrigado, Maica. Juscelino Pereira Barbosa. Muito obrigado a todos vocês aqui que estão no YouTube. É... E vou esperar aqui pra ver se entra. Gente, quem for do curso, entra lá no online, no módulo suporte, pra gente fazer um teste. E vai ter suporte online. Doncel, a Borneo, com certeza, é superior à DZKJ. E aí, falando sobre Samsung e Motorola, eu já não fiz tantas comparações pra te dizer ao ponto qual que é melhor, né? Só um minutinho, senhores. Oi? Foi na... Foi na... Foi na verdinha. Econômica. É... Eu tô na live aqui, Vera. É aqui em frente, pertinho. Aqui no... Ah, não. Eu comprei na... Do lado. Eu comprei do lado do frango. Opa, desculpa a todos. Aqui nós estamos numa live de teste, né? Opa, já chegou algum aluno. Manda uma mensagem aí, tá? Que a gente vai ter suporte. Boa noite, Sofia. Boa noite. Opa, legal, Sofia. Vamos criar um suporte aqui online, tá? Esse é o primeiro teste. Então, quem tá no YouTube agora, fica ciente de que a gente vai ter... Quem quiser entrar lá na plataforma e vai no link de suporte. Opa, está pelo curso agora. Beleza, gente. Beleza. Então, gente, quem tá no YouTube, eu vou tá respondendo agora a rapaziada do curso, tá? Vou dar uma preferência a todos lá do curso, tá bom? Então, a gente vai começar a criar um suporte. Esse aqui é um teste que eu tô fazendo, tá bom? Quero agradecer a todos aqui que estão no YouTube. Então, vamos lá para o curso online. Rapaziada, vamos lá. Eu tô com vocês aqui agora, tá dentro da plataforma. Quem tá lá no YouTube, eu não vou tá lendo as mensagens, eu vou tá lendo as mensagens aqui de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Alguém ultimamente tá com alguma dúvida? Alguém tá passando aí por alguma dificuldade? Eu vi que a Valesca... Deixa eu ver se foi isso mesmo. Acho que é Valesca. Sheila, a Sheila tá com algumas dificuldades aí na parte da solda. Sheila, se você tiver aí, entre em contato. Eu vou começar a divulgar quais os dias de live, tá? Eu vou começar a entrar no grupo pra falar quais os dias que vão ser as lives, tá? Então, quem não tá no grupo do Telegram, entre pra ficar sabendo aí dos dias aí de suporte. Então, Sheila, se você puder, tá aqui, pra gente dar um suporte aí, tá? Opa, que legal. Tem cinco participantes aí, cara. Cinco participantes, né? Primeira vez aqui dentro da plataforma. Edilson, você tá com alguma dúvida? Diego, Sofia... Sofia... Diocel, né? Alguém tiver com alguma dúvida, pode deixar essa dúvida, porque vai ajudar outros alunos aí do curso, tá? Eu vou dar um aí dali no YouTube, enquanto vocês aí tiver alguma dúvida aí pra apresentar, tá? Ah, a Dilson Maica, beleza, beleza, Dilson. Tudo bem. Eu vou testar aqui também, como que... Se tem como enviar alguma coisa, ou não tem como enviar documentos. Eu acredito que tenha, né? Tá? Boa noite, aula de mate. Boa noite. Boa noite. Depois me chama aí, tá? Vamos logo. Qual o seu e-mail aí? Vamos tentar te ajudar também aí, ô Maica. Maica. Deixa eu tentar aqui acertar aqui pra você. Deixa eu ver se eu consigo acertar seu nome aqui. Calma aí. Então, vou usar as lives também pra gente tentar consertar algumas coisas aqui na plataforma, né? O teu nome tá certo aqui na plataforma, né? Rodrigo InfoCel. Opa, Rodrigo, eu tô abrindo aqui o YouTube pra indicar novamente. Gente, é o módulo, o último módulo da live. É o último módulo, tá? É porque tem que editar o nome que tá na conta da Hotmart. Ah, entendi. Ah, entendi, Maica. Show. Entendi, Antônio. Entendi, muito bom. É bom, é bom cair dentro, é muito bom. Opa, Edson. Boa noite a vocês, gente. Algum de vocês tem alguma dúvida? Opa, Maica Antônio, eu tô aqui no YouTube agora, tá, gente? É só pra afirmar aqui, o Maica Antônio falou que não está entendendo. É, vamos lá. Claudinho, você, se você puder ir lá pra dentro da plataforma, vai lá pra dentro da plataforma que eu te respondo por lá, tá bom? Vamos lá. Mas eu já vou deixar minha resposta aqui. Vamos lá. Rapaziada, eu tô lendo algumas mensagens também que tá indo para o YouTube, tá? E eu quero deixar aqui pra vocês aqui a seguinte coisa, a seguinte ideia. Ó, o Egídio acabou de consertar o nome dele aí, que tava com outro nome, ó. Tá legal, Maica? Conserta aí. Vamos lá. Ele fez a seguinte pergunta. Mestre, eu já fiz três cursos. O último foi o seu. Você acha que eu devo investir em mais cursos ou em equipamentos melhores? Lembrando que quase tudo meu é da Iashun. Vamos lá. Se você fez três cursos e tá pensando em investir ou comprar ferramenta, eu te aconselho o seguinte, compre ferramentas. Por quê? A compra da ferramenta também vai auxiliar a você ter um patamar melhor na hora de fazer alguns serviços, tá? E vai ajudar muito também em questões de... Um exemplo, se for um ferro de solda. Muita gente fala assim, Ah, eu uso um ferro de solda comum e isso aí já basta pra mim. Beleza. Mas se você trabalha com a energia, você paga energia, você paga tudo certinho. Se você tiver um ferro que ele desliga sozinho, ele já vai economizar. Se você tem um ferro que puxou e ele já liga, já também ajuda. Se você tem um ferro que ele aquece muito mais rápido em alguns milésimos de segundo, melhor. Se ele tem uma ponta mais fina, uma ponta faca. Então, tudo isso já é um... Algo que vai favorecer pra você, não é verdade? Então, pensando dessa forma, você já acaba tendo melhores condições de trabalhar melhor, com equipamento melhor, tá bom? Um exemplo. Muita gente fala assim, Ah, eu tenho um USB, já tô me virando. Ah, e se eu comprar um... Um trinocular. É bom? É bom. Mas se você não tá com condições de comprar um trinocular, mas você pode comprar um binocular, um AK-10, que é compatível com o trinocular, já... Você já tem uma vantagem enorme em relação a isso aí. Muito bom, entendeu? Por quê? O trinocular, no caso, seria pra você fazer uma demonstração de serviço, mostrar pro seu cliente, auxiliar uma pessoa que pode te auxiliar na bancada, a você conseguir orientar de uma forma melhor, não é verdade? Vamos lá. Boa noite, mestre Odair. Moto E4, só carregando... Carregando parte. Aparelho funcionando tudo normal. Alguma dica? Só carregando parte. Dá uma reformulada na pergunta, tá bom, Edson? Só recarregando uma parte, não sei. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos, gente. Eu vou estar ainda botando aqui uma hora certinha pra gente poder fazer esse suporte online pra vocês, tá? Vou voltar aqui no YouTube, vamos lá. Marcílio César, boa noite a todos os professores. Boa noite a Dalton Caldas. Glendson, boa noite. Em Céu Assistência, boa noite, professor. YouTube não me alertou. O YouTube tá complicado, né, cara? Ele gosta de alertar as pessoas que pagam o YouTube. E eu não tô colocando, senhores, mais... Propagandas aqui na frente pra vocês, né? Porque aquilo perturba. Eu não quero ganhar dinheiro com o YouTube. Eu quero é mostrar meu trabalho pra vocês, pra vocês gostarem do meu trabalho. Então, se vocês chegarem aqui, vocês têm que ter uma satisfação de estar assistindo um vídeo legal e não com várias propagandas na frente, não é verdade? Eu não vou encher aqui de propagandas aqui na frente, tá? Ellen Reis, eu tô lá dentro da plataforma, tá, gente? Quem quiser ir na plataforma, fazer perguntas. Esse aqui é um teste, porque eu vou fazer lives aqui no privado do YouTube, mas eles só vão estar mostrando dentro da plataforma. Aqui vai ficar privado, tá? Essa aqui, essa vai ser a primeira abertura do suporte, mostrando ao público, mas ela vai estar privada. Deus abençoe do céu. Boa noite, professor, e a todos. Acabei de terminar aquela live histórica de sete horas. Eita, Gregório. Demorou, hein? Jonas Siqueira. Boa noite, meu amigo. Ellen Reis, admiração, merece meu respeito, professor. Adai Oliveira, curso excelente. Ellen, muito obrigado. Que Deus permita cada vez mais melhores condições de vida pra você, pra sua família, que todas as barreiras que você pudesse ter, Deus derrubou pro terra, tá? E que você tenha cada vez mais dias melhores aí na sua vida, tá bom? Gente, eu vou voltar aqui lá pra dentro da plataforma, tá? Professor, marca um dia da semana e um horário fixo pra gente sempre estar por aqui. Gente, é isso que eu ia pesquisar aqui. Deixa aí o horário que seria melhor para o suporte para vocês, pra vocês que são meus alunos. Eu quero fazer uma pesquisa, porque vai ter realmente pessoas que não vai poder estar disponível aqui. Então, se vocês colocarem as horas, aí eu tiro uma média e coloco uma hora, duas horas, ou até três horas de suporte, tá? Então, eu vou estar fazendo isso aí com vocês. Só quem está participando aí, os 13 participantes que estão aqui dentro da plataforma, né, que é a primeira vez que eu faço isso, por gentileza, coloque um horário aí que seria satisfatório pra você, particularmente. E eu vou fazer uma média depois do que seria bom aí pra todos, tá? Professor, estou com o J5 Prime, que quando desconecta o carregador, ele para, reconhece quando recoloca a bateria. O que pode ser essa falha? Gente, coloca o texto bem escrito, por gentileza, porque senão pode acabar me complicando na hora da leitura. Professor, estou com o J5 Prime, beleza. Que quando desconecta o carregador, ele para reconhecer quando recoloca a bateria, ele para, né, talvez para de reconhecer quando recoloca a bateria. O que pode ser essa falha? Vamos lá. Eu entendi a seguinte pergunta, José. Quando você está com o aparelho, você bota pra carregar, e quando você desconecta, ele para de reconhecer a bateria, né? E então ele acaba aqui desligando, não é isso? Ele desliga o aparelho. Então vamos lá. Eu te aconselho a verificar a bateria, eu te aconselho a conferir conectores da bateria, tá? Eu te aconselho a verificar se tiver ali, né, em paralelo algumas malhas de positivo e negativo ali, de preferência a malha positiva, um bate-terme, um bate-D, tá? Possa ter alguma coisa a ver aí, tá bom? Tá bom? Professor, é Valesca, com a pergunta do Moto G6. Opa, pode fazer, tá, gente? Pode fazer pergunta aí. Tá legal, Egídio. Muito obrigado, hein? À noite, depois das oito. Opa, Juscelino, muito obrigado aí por sua dica. Mexa daí. Se possível, explica a condução reversa sempre, o menor valor que é o defeito. Vamos lá, Manuel, vamos lá para a condução reversa. Beleza, gostei da sua pergunta, tá, Manuel? Vamos lá. Não é que sempre o menor valor é que está com defeito, tá bom? É assim. Hoje, a gente fez alguns treinamentos aqui com aluno e durante o treinamento a gente pegou malhas com baixos valores. Existem malhas, um exemplo, do iPhone, a PP Soccer. Ela é uma malha que já é de baixo valor. Então, para você pegar ela com defeito, ela tem que estar a zero. Tem que estar bem a zero. Porque se ela estiver em curto, se ela estiver normal, vai estar a zero, 0,25. Mas não vai estar a zero. E se ela estiver em resistência, ela vai estar a 50 ohms. E também não estará a zero. Só que ela é uma malha de baixo valor. Agora, quando a gente se fala de Samsung, LG, Motorola, poucas vezes acontece isso. Mas acontece também. Mas quando você tem uma repetição de aparelhos que vai chegando na sua assistência. Um exemplo. Ah, na minha assistência chega mais Motorola. Então, você se vicia no teste de condução reversa e sempre praticando esse método no conector de carga, no conector da bateria, nos FP6, em malhas próximas ao PMIC, próximo à OVP. Aí você começa a bateria, sempre está 500, 500, 400. FPC, 320, 230, para cima, 500. Aí você pegou um FPC que você está acostumado a testar. E aquele FPC que você estava conferindo é um defeito de LCD ou touch. Aí você sempre está viciado a testar aquele FPC e sempre está dando 230, 230, 230, 230, 400, 500. Aí você pegou um que deu 90, 100. Aí você fala assim, opa, open line demais. Tem uma aqui aberta, outra tem gene de demais. Aí você fala assim, opa, aqui eu tenho um curto. Opa, aqui eu sei que sempre tem valor. Agora está open line. Então, aqui está aberto. Aí você pega uma outra situação assim, opa, era para ter 400, aqui está dando 800. Alguém alterou nessa malha, está alterado. Aí você pega outra situação assim, opa, aqui era para ter sempre 320, está dando 0,50, 0,050. Aí você fala assim, opa, alguém aqui está em fuga. Então, a condução reversa é esse patamar de entendimento que vai acabar favorecendo a você como que você vai entender os tipos de defeitos. Não assim por ser um valor menor, tá? Exatamente o entendimento da condução reversa essa que vai te favorecer toda essa parte aí do tipo de defeito, tá? Opa, vamos lá. Depois das 19, beleza. Como 20 horas este melhor, professor? De 19 às 21, legal, legal. Edson Roberto da Conheciva. Reformulando a minha pergunta. Moto E4 só carrega aparelho funcionando perfeitamente? O que pode ser? Não. Edson, novamente, cara. Reformulando a minha pergunta. Moto E4 só carrega aparelho funcionando perfeitamente? O que pode ser? Não. Só carrega se o aparelho estiver funcionando perfeitamente. Ou você está com algum outro defeito e ele também não te está carregando. É isso? Vamos lá. Se você tiver curtos no PMIC, curtos em algum lugar, o aparelho realmente não vai carregar. Ele vai acabar esquentando bastante devido ao curto, né? Agora, se você está com a alha aberta ali ou com o OVP aberto, você pode até ter tensão. Um exemplo. Eu estou com um aparelho aqui. Ah, não. Já foi, já foi. Um S10. Bota para carregar. Aí você vem ali fazendo os testes da tensão. Não carrega. E ele dá aquele sinal de termistor. E não é termistor de temperatura. Aí você vem fazendo os testes ali. Bota ali no tipo C ali, Type-C para carregar. E vem testando ali, ó. Tensão, tensão, tensão. Chega nos resistores, tem tensão. No capacitor, tem tensão. Aí chega lá em cima. Lá no OVP tem tensão. Aí tu fala assim. Cara, está funcionando. Mas você está na VIN. Está na entrada. Você tem tensão na entrada. Mas você não tem o OVP funcionando. E a saída, você não vai ter tensão. Dele ali trabalhando. Horário depois das oito. Beleza. Ramon Ferreira. Professor, estou com dificuldade nos diagnósticos. Podia fazer uma live sobre. Com certeza. Mas você também já faz as suas anotações. Que é para quando chegar na live, você também me falar qual o tipo de diagnóstico que você não está conseguindo. Tá bom? Aí a gente começa a refletir sobre isso. Tá bom? Eu vou esquematizar legal como que a gente vai conseguir fazer esse suporte da melhor forma. Você já pode mandar de repente umas mensagens. Vou deixar o grupo trancado. Vou abrir um dia para vocês mandarem as mensagens. Aí eu fecho. Aí no dia do... Eu estou pensando agora, tá? No dia da live, todas aquelas mensagens que eu recebi, eu faço a elaboração da live naquele dia. Tá bom? Juliana, agora... Moto G6 Play estava esquentando. E a última vez que caiu, e daí apareceu o raio e não carrega. Opa! Estava esquentando e a última vez caiu, o aparelho deve ter caído, e daí apareceu o raio e não carrega. Então ele aparece o raio e não carrega. Vamos lá. Se ele aparece o raio, significa que a tua... USBID está ok, está funcionando. E estava esquentando. Então ele não está esquentando mais. Se ele estava, não esquenta mais. Vamos lá. Daí apareceu o raio e não carrega mais. Daí aparece o raio e não carrega. Então, USBID está ok. Agora você pode também analisar Moto G6 Play. Você vai poder analisar se a gente tem OVP na placa do aparelho. Agora eu não estou com memória assim para lembrar, porque a gente está conversando aqui. Eu não preparei nada. Foi algo de improviso isso aqui. Está bom? E analisar USBDP, USBDM, que é muito importante essas duas malhas para você poder estar com o aparelho 100% funcional ali para carregar. E analisar também o GND. se ele está bem 100% soldado, se não está 100% soldado, se o conector está 100% ali no lugar. Está bom? Estamos aí com 15 participantes online aqui dentro da plataforma. Isso é muito bom. Isso aí, gente, que gostoso. Eu vou estar trazendo todas as lives para dentro do curso online. Está bom? Professor, com dificuldade para remover PMIC, que fica em cima de CPU e processador. Já matei duas placas. Gilson, muito obrigado por sua pergunta, cara. Tem uma aula que eu vou fazer e eu vou colocar dentro da plataforma para vocês, está bom? Mas, deixa eu ver aqui. Tem uma rapaziada que está lá no YouTube, tá? Deixa eu dar umas respostas aqui. Tem um momento de teste de atenção, capacitor de CD, Wi-Fi. Estava apresentando um computador de Wi-Fi. Claudinho, gente, quem está no YouTube, vamos para a plataforma, tá? Quem está no YouTube, vamos para a plataforma. Boa noite, Marcos Inigualáveis. Inigualável. Boa noite a todo mundo aí que está aí, hein? Boa noite a todos que estão lá no YouTube, tá? Muito obrigado a todos. Mas o foco aqui é meus alunos aqui dentro da plataforma. Então, quem é meu aluno, está lá no YouTube, vem para dentro da plataforma, porque eu não vou fazer live de suporte dentro do YouTube, vai ser exclusiva para os alunos, tá? Vamos lá. Gilson, Matos do Santos, você fez uma pergunta ótima. E eu vou fazer um vídeo top de linha para os meus alunos, principalmente para você após essa pergunta, tá? hoje eu iria fazer, só que eu recebi alunos aqui e a gente dá uma preferência também a alunos presenciais, né? E quando a gente está com tempo também a gente vai se dedicar também a todos os outros alunos. Então, vamos lá. Amigo, olha, a sua pergunta foi boa. E depois, Gilson, me confirma se você não vai melhorar. Me confirma, hein? Olha só o que que eu vou falar para você. faz um teste com uma sucata que está funcionando aí. Essa dica vai indo lá para o YouTube porque também está sendo reproduzido lá no YouTube essa live aqui, tá? A primeira live de teste com vocês. Vamos lá. Amigos, pensa comigo. Gilson, obrigado novamente por sua pergunta. Pensa comigo. Eu quero que você faça a seguinte coisa. Olha. exemplo. Você está com o aparelho aqui que a CPU está desse lado. E você vai tirar exatamente aqui essa PMU aqui, ó. Tá? Você vai retirar essa PMU. E a CPU está desse lado. Cara, é uma chance enorme de você matar esse aparelho. Tem uma chance enorme de matar o aparelho tirando essa PMU. Principalmente algumas PMU de iPhone 6S que elas são muito resinadas, né? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai precisar tirar a resina aqui do local, né? Mas a pergunta não foi sobre tirar resina. Foi sobre tirar componentes que estão do outro lado, né? PMI, inclusive, né? Vamos lá. Qual o processo que eu te ensino? Vamos lá. Presta atenção, tente reproduzir pelo que eu estou falando. Você vai colocar a tua estação de retrabalho, um exemplo. Se você trabalha 380, uma média que você trabalha, você vai colocar na sua estação 240. 240, tá? Ah, eu trabalho com a vazão de A, aqui no caso, aqui, 60. Aqui é uma quick. Aí você vai trabalhar com a vazão de AE uns 50, tá? Ou 40. Ou pode até manter os 60. aí você vai escolher conforme é o grau de habilidade que você está pegando. Aí você vai pegar e vai fazer assim, eu vou tirar essa PMI. Você vai colocar 240, ó, 240, no caso, você está, o que eu vou falar aqui é, você está se preparando, criando a habilidade de você retirar e dominar o seu equipamento, de você dominar o seu equipamento e aprender a retirar componentes dominando o equipamento, tá? Aí você começa o aquecimento, vuh, 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 vuh. Quando você vê em um tempo o brilho nos componentes próximos, capacitores ou bobinas, e você sentiu-te que entrou em fusão, significa que essa fusão que você iniciou foi a fusão de malhas positivas, não a de GND ainda. Se você ultrapassar mais alguns segundos, você vai atingir a malha de GND, porque a malha de GND, ela é um pouco mais lenta do que a de, do que as outras malhas. Por quê? Porque a GND, ela se dissipa mais rápido. Enquanto você tá jogando calor, ela vai se dissipando mais. Então, em alguns milésimos de segundos, quando você tá trabalhando no aquecimento normal, em alguns milésimos de segundos que você ultrapassar o tempo de fusão da solda no GND, você cria o efeito estufo, estufa da malha GND. E ele acaba dando aquele estouro, aquele barulho. Então, quando você faz, você cria o domínio do equipamento a 240, olha que é um assunto que vocês nunca viram. Fala a verdade aí quem tá aí no grupo, quem tá no YouTube, se vocês já viram assuntos relacionados dessa forma. Olha que gostoso. Pode falar, gente, analisa YouTube, cursos inteiros, se vocês já perceberam assuntos relacionados dessa forma. Isso aqui é uma forma que eu pensei, que eu criei, e eu venho trazendo há bastante tempo pra jogar pra mim primeiro, pra eu entender primeiramente, pra eu depois passar pros meus alunos. Então, vamos lá. Aí, quando você entende o GND, você sai. Quando você entende a malha que entrou em fusão, você sai. Aí você pega a tua estação, você vai lá, um exemplo, coloca 340 ou 360. Aí você vai lá rapidinho, um exemplo, saiu, a placa ainda tá quente, entrou em fusão naquele, na malha positiva, você saiu. Coloca lá 350 ou 360. Quando você voltar, aquela fusão que entrou nas malhas positivas, em milésimos de segundo ou em alguns segundos muito rápido, ele vai começar a entrar em fusão já a mesma malha que você tava e alguns milésimos de segundo a fusão no GND já vai entrar. Então, você vai contar o teu tempo. Um exemplo, você voltou lá, aí você contou 1, 2, 3, entrou em fusão GND, você já retira o componente. porque se você esperar chegar 4, 5, 6, esquece, já era, tá? Professor, linhas D mais, D menos, conector, é normal dar uma diferença de 5% de diferença de valores ou tem que dar igual? Não, não, é normal. E às vezes a USB ID às vezes dá até um pouco mais, tá bom? O termistor tá nas aulas, né, o Irineu? O termistor você testa em escala de resistência. A maioria das vezes o termistor ele abre. Então, se ele é um termistor ou praticamente é um resistor, se ele é 100K, você chegou lá e ele tá aberto, não tá dando valor nenhum, é porque ele abriu, tá? Ou se acontecer dele alterar ou entrar em algum outro tipo de defeito que seja passível de ser do termistor conforme as aulas, aí você vai identificar pelaquela, pelo valor e até mesmo pelo valor de queda de tensão. Um exemplo, algumas malhas temos entrada de tensão de 1.8 e às vezes temos resistores e termistores ali junto. Então, se você, pela queda de tensão, você viu que deu diferença, aí você, para a tensão e vai lá e confirma o componente ali pela resistência para ver quem alterou, tá? Ele está dizendo que só carrega. Entendi. Não sei o que aconteceu nas perguntas. Escrevo, mas não sei se só aparece aqui. E aí, não. Estou com o Moto E4 que só está carregando a pilha. Ah, ele não está estartando, não liga, aqui atrás, ele está dizendo que só carrega. alguém aí entendeu a minha pergunta? Opa, Edson, é, o, ah, aqui, Sofia, aqui mais acima, entendeu que ele está só carregando, é isso? É, você está perguntando de uma forma como se tivesse, eu estivesse errando aí na pergunta. Ô, Edson, fica à vontade, tá, Edson? Não tem problema, não. Pode refazer a pergunta com toda a paciência que eu vou ler a sua pergunta, tá bom? Não se preocupa, não, Edson. Ó, que nem agora. Alguém aí entendeu a minha pergunta? Tá ok, tá bonita a frase. Mas, talvez eu não tenha compreendido, até mesmo pelo, não sei, tá? Mas, pode refazer que eu leio para você, Edson? Ó, o Manuel falou entre 20 às 21 e 30. Juscelino Pereira, eu também estou com o Moto G6 nessa mesma situação. Mostra o raio de carga, ativa o turbo, porém, na, carrega, porém, não carrega e aquece próximo ao processador. Opa, Juscelino, obrigado. Agora eu entendi a sua pergunta também. Vamos lá. o Juscelino fez a seguinte pergunta. Eu também estou com o Moto G6 nessa mesma situação. Mostra o raio de carga, ativa o turbo, porém, não carrega e aquece próximo ao processador. Juscelino, olha só. Vamos lá. Entende comigo. Se você está com um aparelho aqui e você bota ele para carregar e ele mostra o raio de carga e ele não carrega, mas ele esquenta, você concorda comigo que se alguém está consumindo essa carga que está entrando, você concorda que ela pode não estar nem armazenando? Então, você, de repente, não tem um defeito na carga. Você provavelmente tem um defeito no setor que está consumindo toda essa carga. Eu acredito mais nisso. Exemplo, se você aliviar aonde está o defeito desse consumo de carga, você vai deixar o aparelho carregar ali tranquilo. Boa noite, Lucas. Sofia, primeira vez que estou ouvindo. Ah, legal, hein? do jeito que a Sofia entendeu, eu entendi também, tá? Depois, né? Obrigado, Gilson. Lucas Gonçalves, celular que carrega até 100% desde quando tira o carregador já cai para 95%. Opa, legal sua pergunta, hein? Não fiquem sem com o carregador desconectado. Onde analisar depois de trocar a bateria, reinstalar software, verificar conector de carga, malhas ID, DP, DM, negativa, tudo ok. Confere, bate-D, tá? Confere, bate-D, porque se a bateria não tiver referência dela, ela cria um defeito também de também de identificação, tá? Então, eu te aconselho a você conferir essa malha inteira, você pode ter algum componente que está dando uma diferença ou um possível fuga, uma possível alteração e ela pode realmente acontecer isso aí, tá? Eu chutaria a bateria, mas você falou que já trocou a bateria, né? Aí você conferiu aí a parte USB-ID que essa parte da USB-ID não teria nada a ver com a parte de identificação do valor de porcentagem da bateria, tá bom? Até mesmo você já entraria no bom consenso, tá bom, Lucas? Obrigado, hein? Aloysio Carlos, boa noite. Sofia, uma palavra diferente não aparece. É. Edson Roberto, da Cunha, Moto E4, só carregando um pacote. É, pra mim tá aparecendo do jeito que eu tô lendo, tá, Edson? Eu não sei se é um defeito da plataforma, mas depois a gente vai elaborar pra deixar dentro do grupo, tá bom? Aqui apareceu pra mim assim, Moto E4, só carregando um pacote. É, aí apareceu um asterisco e um jogo da velha. Aí você tá perguntando a Sofia, e agora, Sofia? Entendeu? Aí a Sofia falou assim, acho que é uma palavra dividida, não aparece pro professor. Faz uma pergunta no YouTube. Opa, consegui entrar pelo suporte. Opa, Ângelo, muito obrigado. desligado. Alguém escreveu desligado. Opa, agora entendi. Moto E4, só carregando desligado. ele só tá carregando desligado, né? Beleza. Ele ligado, Edson, ele esquenta, ele aquece. De repente, ele acaba entrando, Edson, na mesma ideia do que eu falei agora há pouco, tá? Valeu, mestre. Sofia, isso. Agora que apareceu desligado pra mim, Edson, tá bom? Muito obrigado desligado e desculpa alguma coisa, meu amigo, tá bom? Deixa eu ir aqui no YouTube. Leandro Charles Lopes, ó, daí, não encontrei mais a playlist da apostila no seu canal. A playlist da apostila está no meu site, tá, Leandro? Odai Oliveira.com.br. Boa noite, estou com a LG K10, eu tô no YouTube, hein, gente? Bateria inválida. Eu já fiz esse serviço, era o conector da bateria, tá até lá na das nossas aulas. Boa noite, Gregório, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Temos 55 pessoas aqui no YouTube online, tá? Se vocês forem meu aluno, entram na plataforma, esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo liberado aqui, mas eles vão estar dentro do do YouTube, mas vão estar restritas, tá? E vão estar liberadas somente para os alunos. Muito obrigado, Leandro. Hudson, Hudson, professor, o Moto G4 Plus ficou top. É, ele me pediu algumas dicas, mas ele é um cara muito guerreiro, foi lá, batalhou, tirou PMI, que conseguiu reparar. Opa, show de bola, e é o Moto G2, hein? Muito obrigado, Leandro Charles. Obrigado, Jesus. Edson Silveira, a pochila tem acesso perene? não entendia, desperene. Boa noite, Lucas Daniel, vou lá, vou voltar na plataforma, é, valeu, mexe, Lucas. Ah, não tá aquecendo, né? E não está carregando, beleza, vamos lá. Isso, isso, vamos lá. Edson, vamos lá, o aparelho celular, ele tem integrados, eu não sei se esse que você citou, ele vai ter o CI de carga, um controlador de carga, mas vamos pensar assim, vamos dizer que tenha, o controlador de carga, o CI, o integrado, ou um IFP-MIC, né? E alguns CI, eles têm, em suas interpretações de malhas, algumas malhas assim, modo sono, né? Traduzido para o português, seria modo sono. Qual é a carga modo sono? É quando ele está em stand-by, aí ele tem um outro modo, que é quando está desligado, aí tem um outro modo, quando ele está aceso. Então, algumas das malhas, elas fazem habilitações ali, e se uma delas tiver com defeito, eles podem acabar atingindo, ô Edson, um possível defeito, como esse aí seu, tá? Alguma das vezes, é necessário realmente levantar o integrado, fazer testes abaixo das malhas, tá bom? Manoel Silva, mexendo aí, sei que o senhor não ensina a injetar tensão na malha, por quê? Vamos lá. Manoel, eu vou, eu tenho algumas malhas injetando tensão, tá? Eu tenho sim, mas eu não gosto de ensinar, nem nos meus alunos presenciais, nem para os meus alunos online, testar aparelhos injetando tensão, por quê? Muitos alunos se deparam com situações de parar de trabalhar na área, alguns se entristecem por estar fazendo, injetar tensão, e acabar matando alguns aparelhos, né? Muitas pessoas acabam não entendendo que tem que ter malhas exatas para poder testar, né? Exemplo, eu já falo assim, gente, tem que fazer tal tipo de teste, tal tipo de teste, e os alunos acabam que, dêem uma preguiça dentro de si, que acaba não fazendo, né? E outros acabam não lendo, não fazendo as anotações, outros acabam não repetindo, repetindo as aulas, se deixa por não entender e pula para tentar achar uma aula melhor, que vai compreender, só que cada aula que eu faço na minha plataforma, elas são importantes para se encaixar uma dentro da outra. O curso inteiro é um quebra-cabeça, e vou colocando peça por peça e sendo encaixada, porque se o aluno não compreender encaixe por encaixe, lá na frente ele vai ter uma deficiência enorme, enorme mesmo. Agora, sobre injetar tensão, é assim, se eu já tenho alunos que não procuram fazer o certo, por meio de eletrônica, então, como que eu vou fazer ele entender o que é injetar tensão? Exemplo, vamos lá. Essa sua pergunta, eu vou até deixar para uma próxima live, Manuel, mas eu vou dar uma boa acelerada nela aqui agora para você, porque você perguntou agora. Vamos lá. Assim, se você tem curto, curto, você pegou um capacitor que está a zero, então, ali naquela malha não importa se você vai injetar tensão, porque a corrente e a tensão que você está entrando já está jogando dentro daquela malha, não importa. Pode ficar tranquilo, então joga. A aula daí está em curto, você botou para carregar, ou você botou bateria, ou botou na fonte, é a mesma M, você injetar tensão, não vai mudar nada. Agora, se você só tem uma fuga, fuga de um integrado, você tenta ligar, vai um consumo e zera, você tem uma fuga. Então, se você for pela aula do Adair, bonitão, que falou para o senhor que era para injetar tensão, aí você fala assim, o Adair falou, o professor falou, vamos lá, vamos seguir os passos do professor. Aí, meteu lá, 4 volts, 5 amperes, que as fontes de hoje tem 5 amperes aí, boa para caçamba, aí você meteu lá, 5 amperes, aí tu, era só uma fuga, aí tu, poxa, o aparelho até ligava, agora nem liga mais, o aparelho até dava sinal, agora nem dá mais sinal mais. O que eu fiz de errado? Será que foi energia estática? Aí o cara nunca lembra que foi que ele injetou tensão, ele não quer se culpar. Ou se ele se culpar, ele culpou o Adair, que o Adair falou, não, ele pode injetar tensão. Só que a pessoa, ele acaba não compreendendo os passos a passo. Existe ejetar tensão em busca de consumo? Adair, se eu tenho um aparelho que ele está consumindo sem ligar a 0,015, você pega, coloca 1 volts e coloca 0,020, um pouquinho a mais. Aí, você está injetando tensão de 5 volts? você está injetando tensão de 4 volts? Você está empurrando 3 amperes? Você está fazendo o quê? Você está vendo quem está consumindo aquela carga que você está colocando. Então, essa aula vai ficar muito boa, tá? Parei essa aula aí para você, meu amigo, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus. Vamos seguir aqui. Obrigado, Manuel, pela pergunta, hein? Juliano, quero te perguntar, tem análise em tablet? Não tem. Não tem, porque eu não tenho um tablet aqui. Mas se você quiser mandar tablet para a gente consertar, eu te mando o endereço, você manda para a gente aqui e eu faço alguma análise para você, tá? Pode mandar um ou dois aí, a gente faz análise aqui para você, bota na aula também, tá bom, Juliano? Muito obrigado, fica com Deus, hein? José Edson, professor, tenho dificuldades em diagnóstico com a fonte em alguns casos, elaborar um conteúdo para diferenciar problema de soft ou hardware. José Edson, cara, muito obrigado. Hoje em dia está um pouco difícil de você dividir esse assunto, né? Soft ou hardware. Alguns momentos você pode sim simplificar essas ideias, tá? alguns momentos sim, mas é um assunto muito bom. Na fonte tem aula que eu vou colocar sobre fonte, eu gostaria que realmente fosse numa live para vocês também estar participando, eu colocar a fonte aqui, colocar aparelho e fazer esse acompanhamento junto com vocês, tá bom? Professor, estou com o K10 430, ele carrega lentamente. Fiz vários testes, até troquei o CI responsável lá embaixo por um de uma placa boa e não carrega normal. Quando coloco para carregar, carrega a metade da outra placa 320 mAh e o normal 640 mAh. Chega, estou pensando no PMIC 6328V. Cara, esse, esse, esse PMIC 6328V é um assassino, cara. Esse, a maioria das vezes, é 90% ele, cara. com certeza. Chega 3.8 no poder que toda a bateria. Ângelo, olha só. Vamos lá. Chega, você está testando com a bateria ou sem a bateria. Responde aí que eu vou aqui no YouTube rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu vou pular alguma coisa aqui do YouTube, sou inscrito daí já. É no meu curso online, tá, gente? O que está reproduzindo é no meu curso online. Perene, vitalício. Ah, é vitalício, sim. Ela está até atualizada, mês agora eu atualizei, mês passado. Boa noite, Fernando, Luiz, salve, me ajuda, professor, Luiz Eduardo. Opa, com o quê? J4+, não funciona auricular. Mas em outros testes funciona, então, auricular, você pode ter uma bobina em aberto, tá, eu acredito aí. Franciel, essa plataforma é do curso online. Sou zero em conhecimento, seu curso é para mim, muito indicado para você, Anderson, com certeza. Meu curso exatamente é o... Gente, eu quero falar assim, meu curso no Brasil é o curso mais básico que tem. É o curso exato para quem quer progredir, quem quer sair do zero, entendendo, tá? Chegando no intermediário, entendendo. Mas o rapaziada chega lá e fala que meu curso é muito avançado, não é? eu considero básico. Como eu medir capacitor em série e quais os defeitos? Capacitor em série, ele pode criar um curto nele mesmo, tá? Um exemplo, se ele tiver de um lado a 500, do outro lado 500, ele está em curto, né? Geralmente, ele tem um lado que ele vai dar um valor menor e do outro lado ele vai dar um valor maior, tá? No capacitor em série. Se ele tiver capacitor indo para o próprio integrado, tá bom? Agora, se for capacitor de malha de RF, aí já fica mais um pouco difícil aí, tá? Assistência técnica, boa noite, estou com um carregador que não fica parado no celular, ele não encaixa, certo? Sabe como arrumar? João Pedro Maciel, sei como arrumar, só mandar para mim, tá bom? Salve, ajuda eu, eu não estou recebendo SMS por causa da minha localização interior, entendi. Provavelmente, aí o centro de mensagem do seu aparelho não deve ser compatível aí com a sua localização. Ligar para a operadora aí, tá? Isso aqui não é o assunto aqui dessa live não, tá bom? Carlos Davi, boa noite, professor. Peterson, sou iniciante, estou fazendo curso do professor, daí top demais, recomendo, professor, a apostila que você está vendendo é a que está no curso. Peterson, é a mesma apostila, tá? Não compra não, tá? Não compra não. Vou voltar aqui para a rapaziada. Ângelo, sem a bateria. Ângelo, tem uma aula aí, tá? Que eu já comentei sobre isso, mas vamos lá. O teste, atualmente, não se faz mais como antigamente. Antigamente, você poderia testar sem a bateria, tá? Atualmente, você deve testar a bateria, exemplo, a bateria tem 3.8 volts, aí você coloca ela no local e testa o ponto de novo. Aí tem lá, 3.8. Aí você bota para carregar. Quando você bota para carregar e vai testar, aí ele tem que dar assim, 3.9, 4 volts, ficar oscilando sempre para mais. Aí você tem a certeza de que a tua bateria está sendo carregada. gostei da live na plataforma. Manuel, muito obrigado pela paciência, tá? Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos de coração. Eu vou ficar por aqui porque já tem mais de uma hora que a gente está aí na live, tá? Gente, quem gostou aí do suporte, tá? Muito obrigado aí a todos vocês aí de coração. Então, gente, eu vi que o horário foi de mais ou menos 7 horas a 9 horas. e eu vou estar trazendo para vocês o horário dessa live aí de suporte mais ou menos aí nesse hora, pelo menos uma vez por semana, tá bom? E a gente vai bolar aí legal aí esses horários aí, tá? Android, na sua grande maioria, tem um diodo na malha de carregamento bem pertinho ali do conector de carga. Existe sim, já peguei dois Lenovo com esse diodo estourado. Opa, legal. Troquei o diodo e o conector de carga, ele voltou a carregar mais esquenta muito carregando e após tirar o carregador continua o raio de carregamento. Olha só, é muito importante isso. Se ele esquentou muito, tá? Francisco Claudemir da Cruz Silva, vamos lá. Você precisa analisar essas malhas aí se nenhuma está encostando, se a solda que você fez está 100% ok, se não está, se aconteceu algum rompimento de malhas ou não, conferir os valores em condução reversa, tá legal, meu amigo? Então, faz esses testes básicos aí dessa forma que talvez você consiga aí de repente melhorar aí essa carga desse Lenovo, tá? José Edson, ficou top, muito obrigado. Ângelo Valdeir, verificar ali no terceiro pino da placa boa, chega a 1.8 volts na placa ruim, chega só um. Legal, hein? Porque 1.8 volts é assim. Vamos lá. Quando chega a 1.8 volts, o que que está acontecendo? Gente, olha só, eu vou dar essa dica aqui, vai cair essa dica para o YouTube também, tá? E vocês vão ver que são assuntos que nunca está liberado assim. Tem grupo de alunos no Telegram, tá? Edson Ferreira, foi isso que eu pensei. Gente, olha, vou estar liberando também mais uma ideia maneira aqui para vocês, tá, gente? Vamos lá, vamos lá. YouTube e plataforma. Escuta o que eu vou falar agora, baseado aí na pergunta do aluno aqui dentro da plataforma. Ele falou que ele chega uma boa, na placa boa, chega um ponto oito ali, Provavelmente ele deve estar falando aí do SBID. Vamos lá. Suporte em live vai ser todos os dias. Oi, Irineu, quer me matar, meu filho? Calma, rapaz. Boa noite, Anderson. Vamos lá, gente. Olha só que legal. Olha só. Olha que maneiro, senhores. Quando você tem uma tensão de 1.8 volts vindo, trazendo do PMIC essa tensão de informação, né, você aciona o power. Olha, sem acionar o power, essa tensão está lá, o aparelho tem que ligar perfeito. Se você acionar e não ligar e você for conferir essa tensão e não está lá, sabe o que acontece depois? Existe algumas situações assim, você confirma comigo. Isso aqui é um aparelho que vai entrar quase nessa ideia aí, tá? Vai entrar na aula aí do online. Você apertou o power e ele deu consumos pequenos, zero. Você aperta o power cem vezes depois e ele não dá mais consumo nenhum e nem liga. E nem liga. Você pode ter certeza que é a falta dessa tensão de 1.8. Ah, mas por que, professor? Vamos lá. Se essa tensão teria que estar presente, quando você pressiona o power, ela é um fechamento de circuito informando de que ela está presente e, a partir daí, todas as vezes ela vai estar presente e todas as vezes ela vai permitir ligar. Se, na primeira vez, você apertou, ela deu um consumo e ela viu que ela não está presente, ele já entendeu de que não está presente e de que não precisa ligar. Então, é mais um momento de que você tem que assimilar essa ideia. São tensões que são primárias que devem estar existindo naquele setor exatamente para ter uma resposta de feedback. Algumas malas que estão lá. FB, uma resposta de feedback para poder todo o circuito acionar, tá? Francielson, muito obrigado aí. Anderson, muito obrigado a todos vocês, tá? Então, a gente vai estar trazendo aí várias dicas, várias lives aí na plataforma de suporte para todos vocês. Muito obrigado de coração a todo mundo aqui que está na plataforma. Vou finalizar por aqui e vou finalizar no YouTube. Muito obrigado, fiquem com Deus. Opa, gente, eu vou finalizar aqui no YouTube também, tá? Estou aqui com vocês, estava lá dentro da plataforma. Vou finalizar aqui respondendo alguma coisa, demorei porque estava na faculdade. Muito obrigado, JRCL. Silvão Oliveira, Oi, minha placa liga, mas não dá vídeo. É bom analisar DCDC, analisar essas malhas aí de LCM, analisar backlight, tá? Lucas, Daniel, valeu, assistência técnica, pessoal, estou com motor G21078, caiu muito e a rede, quando vai aparecer ligação de rede, não está disponível. Olha, olha um filtro que está abaixo do PA, tá bom, assistência? Um filtro branquinho abaixo do PA lá em cima. Retira e coloca ele de volta ou coloca outro. Simvalo Vieira, a próxima pergunta vai ser como medir o capacitor em série na falha de RF e áudio. Opa, legal, hein? Então, nas malhas de RF ali, você vai precisar analisar ali, realmente ali, só o estado mesmo do componente, porque ele não dá continuidade, né, para você conferir, e só se a malha tiver com continuidade, né, porque ali a função dele é filtro, né, e você pegar malhas de valores assim, tão grandes, que é o circuito de RF, com banda de operação a mil e novecentos, mil e oitocentos, nem o osciloscópio pega, tá? Era uma outra coisa que você conseguiria pegar, tá? Marcílio César, sem tensões, um ponto 8 PMIC com defeito. Ô, isso aí. Alexandre Faria, bom descanso, meu camarada. Rogério Fontesel, cheguei atrasado, mas vou assistir o vídeo. Muito obrigado, obrigado, Angelo Valdeir, é isso aí. Essa é a dica da live. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Odeia Oliveira, sempre nas atitudes. Valeu. Essas lives também, pra quem, eu vou estar disponibilizando para os membros, tá? Muitos aí vão estar, eu vou estar disponibilizando aí para todos os membros aí. Depois eu vou acertar, fazer mais uma live e comentar o que que vai ser esses membros aí que tá aqui abaixo aqui, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Se puder deixar o like de vocês, deixar um comentário aí depois. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.